Muitas pessoas acabam reclamando de incêndio em vegetação, todo canto da cidade, todos os dias, muitos incêndios, a maioria deles criminal. Pessoas acabam ateando fogo nas matas, em quintais de residência e hoje com informações a polícia militar acabou prendendo um cidadão que estaria limpando a sua residência ateando fogo. Acabou incomodando os vizinhos, os vizinhos ligaram para a polícia e a polícia chegou e fez o flagrante, acabou encontrando o cidadão ainda ateando fogo ali, mexendo com o mato na residência. O sargento Silva nos traz detalhes dessa ocorrência atendida por volta das 15 horas, sargento. Isso mesmo, a equipe recebeu informações do Copom de que denúncias anônimas informaram que um homem estaria ateando fogo aí no terreno onde o mato estaria bem alto. E como o mato estava seco, o fogo estava bem alto já. A equipe então de imediato deslocou até o local onde encontrou o cidadão aí abaixado e colocando mais fogo ainda no terreno. Aí de imediato então foi realizada a abordagem do mesmo, onde nada de lícito foi encontrado com ele. E foi indagado ele sobre esse incêndio que ele estaria causando no local ali. Ele falou que estava tentando limpar o terreno, o fogo estaria muito sujo de mato. Diante disso aí, a equipe policial informou ele que não poderia isso estar acontecendo. E deu voz de prisão a ele e encaminhou ele nesse momento para a delegacia aí. Para ser realizado o direito circunstanciado, onde ele vai responder uma pena aí de 1 a 4 anos e chegar uma multa até de 9 mil reais aí. Ou seja, ele responde por crime ambiental, sargento. Em determinadas circunstâncias também a prisão pode ser em flagrante. Sim, em determinadas circunstâncias pode ser em prisão em flagrante. Essas do quintal aí vai ficar no direito circunstanciado. Porém, atirar fogo aí nas matas ou nas florestas aí é crime inafançado. Onde que é flagrante, a pessoa pode ficar por bem mais tempo presa também. E daí a equipe também pede para que as pessoas aí, que visualizar as pessoas colocando fogo no mato, que tire foto, filmem e encaminhem para a polícia militar. Para que a polícia vá até o local e realize a prisão dessa pessoa. E tem trazido muito problema para as pessoas, principalmente pessoas que têm problema com respiração. Pessoas mais de idade. Ou seja, ontem mesmo, domingo, acabaram atendo fogo próximo ao universitário. Acabou trazendo uma fumaça enorme para a área central da cidade. Ali também, a Marjano, a BR-369, próximo ao conjunto Pérola. Acaba dando trabalho para o pessoal dos combatentes do Corpo de Bombeiros. Trazendo as pessoas mal, as pessoas que têm problema de respiração. Ou seja, além do crime ambiental, traz um mal muito grande à população, né, Sargento? Sim, essa fumaça, ela causa muito mal. A partir do momento que nada, essa fumaça, a gente tiver algum problema respiratório, ela pode levar até a morte, né? Que nessa, muita pessoa que está contaminada por covid, ou algum outro jeito de problemas respiratórios aí, não consegue respirar, onde passa mal aí e fica em estado grave. Tá aí. Então, olha, para você que ainda insiste em até fogo em quintais de residência para fazer limpeza, ou simplesmente até fogo aí por brincadeira, ou qualquer outro tipo, passou aí, achou mato seco e ia ter fogo, se for flagrado, lembra que responderá por crime, né, crime ambiental, e em determinadas circunstâncias poderá ser preso em flagrante. E você, se ver alguém até ano fogo, né, faça imagens, filmagens, e mande para a polícia militar ou polícia civil, que com certeza vão tomar providências com relação a isso. Hoje, esse rapaz acabou sendo preso, encaminhado, é liberado na sequência, onde assinou um termo circunstanciado e responderá pelo crime ambiental, né, com multas de até nove mil reais, ou detenção de um a nove anos, né, um a quatro anos de cadeia, hein. Então, preste muita atenção nessa matéria. Então, pra você aí, as informações, né, o sargento Silva acabou nos repassando de uma ocorrência que aconteceu hoje por volta das 3, 15 horas. Onde foi, sargento? Foi no centro, na Emílio de Menezes. Ali no centro? Emília Romano. Ali no centro da cidade, na rua Emília Romano. Então, essa ocorrência que foi atendida. Repórter Reginaldo Tic. Repórter Reginaldo Tic.